Os bombeiros continuam trabalhando nos escombros dos dois prédios que desabaram na comunidade da Muzema, a zona oeste do Rio de Janeiro. Hoje, eles localizaram mais uma vítima. Foi a 11ª pessoa que morreu nesse desabamento. Outras 13 pessoas continuam desaparecidas. A Polícia Federal de São Paulo deflagrou a segunda fase da Operação Mendacium, que é falsidade em latim, que investiga uma organização criminosa especializada em fraudes para o recebimento de seguro-desemprego. Foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão aqui em São Paulo, Goiás e na Bahia. A investigação começou em outubro de 2017, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a partir da denúncia feita por um trabalhador. Segundo ele, uma pessoa não identificada estaria recebendo seguro-desemprego em seu nome. Depois das investigações, a Polícia Federal identificou 408 empresas fantasmas usadas pela quadrilha para fraudar o seguro-desemprego. Segundo a Polícia Federal, entre 2015 e 2019, a organização investigada teria recebido mais de 20 milhões de reais em benefícios de seguro-desemprego fraudulentos. Os presos vão agora responder por formação de quadrilha e estelionato. Olá, a equipe da TV Brasil preparou uma matéria sobre os vários detalhes que devem ser levados em conta na hora de comprar um imóvel. Obrigado. 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 Obrigado.